Agora é o seguinte, a gente vai brincar um pouco com o PPOE, né? Vamos configurar o PPOE para que a gente consiga logar com o usuário em PPOE. Primeiramente, a gente vai tentar autenticar, né, no microchic do Inbox, se a gente precisa logar de alguma forma, ou então pelo Mac ou pelo IP. Vou logar. Para configurar o PPOE, que faz parte da autenticação, aqui é onde Active Connection, que é onde vai aparecer os clientes conectados em PPOE, a gente precisa ir nessa aba IP, localizar POOL. POOL, o que é o POOL? O POOL é uma faixa de IP a qual os usuários se conectam. Então, a gente precisa fazer uma faixa de IP. Ali já consta uma que foi feita automaticamente pelo Hotpot. O Hotpot ele fez, na hora que a gente configurou o Hotpot, já automaticamente ele configurou esse POOL. Mas, para nós, o PPOE, a gente vai ter que configurar manualmente. Então, a gente coloca qualquer nome aqui. POOL, pode ser POOL, é, PPOE. O passinho PPOE, é que a gente determina a faixa. Eu vou colocar um 921, R$1,68, R$4,00, R$2,00... Até um 921, R$1,68, R$4,00... gemeinsame o fim. Então, esse pool aqui, você pode determinar o IP que você quiser aqui, não tem problema nenhum. Tá ok, determinando o pool, agora nós vamos em profile, porque profile é onde determina a velocidade do P.O.E. Mas, inicialmente, eu gosto de fazer um jeito fácil de endereçar esses IPs para os clientes que se conectarem. Como? Eu vou criar um profile onde identifica que P.O.E. cliente pode pôr IP. P.O.E. cliente IP, onde determina os IPs que vão ser distribuídos para o quê? Para cada cliente. Esse Remote Address é o pool que nós criamos. Então, o cliente, remotamente, vai receber esse pool aqui, essa faixa de IP, ou P.O.E. que nós criamos lá no pool. O local, local address, a gente vai colocar 192.168.4.1, porque não adianta ele ter um IP lá no cliente e não ter um IP local para ele se comunicar. Então, esse IP local vai ser 192.168.4.1, porque o nosso pool começa 192.168.4.2, até 254, que é o P.O.E. Para isso, a gente vai clicar no P.O.E. Service, clicar no mais, e Service pode ser qualquer nome. Colocar Service T.P.O.E. Service T.P.O.E. A interface, a gente vai selecionar a Bride que a gente criou, a qual todas as interfaces vão poder logar com o P.O.E. nessa interface, nessa Bride. Porque a única interface que não está dentro da Bride é a Ether1. Então, nós vamos selecionar o BID1. MRT1 não precisa mexer, máximo MRU não precisa mexer. É interessante isso daqui, você sempre verificar se algum tipo de equipamento tem um maior MTU. Se tiver, você vai ter que aumentar aqui. Por exemplo, se você tem um Nano com o P.O.E. dentro desse servidor, você vai ter que verificar se o Nano tem um MTU maior. Normalmente, quanto menor o MTU que você colocar no equipamento, ou tentar ajustar o MTU, você vai ter uma perda de pacote muito menor. Então, uma qualidade superior no link. No tráfego e na questão do MTU que vai melhorar um pouco o tráfego. Existem algumas formas. Só para pesquisar no Google, o Pai Google, que você vai descobrir como descobrir o melhor MTU. Aqui que é importante, Default Profile. Profile desse serviço que vai ser PPOE Cliente IP, onde vai receber todos os IPs de autenticação. Então, clica em OK. Pronto. O serviço está concluído. O POPAR e conclui. Só que falta o quê? Cliente. Para autenticar. Em Secrets, é onde ficam os clientes. Você vai clicar no maisinho. Para cadastrar, você coloca o nome. Vai ser o nome do seu cliente ou do seu computador. Você vai logar. Password, a gente vai colocar teste também. Para saber, vamos lá. Tira. Mostrou. O serviço é de PPOE. Profile. Inicialmente, a gente não tem nenhum Profile de Velocidade. Nesse caso, quando você cadastra clientes, você quer Profile de Velocidade. A gente não pode pôr o PPOE IP. Poder até pode, mas... Inicialmente, a gente vai colocar Default. Default é velocidade livre para todo mundo. E colocar Aplicar e OK. Para criar uma velocidade, você tem que ir em Profile. Vamos cadastrar duas velocidades. Uma de 128 e uma de 512. A de 128, você vai colocar o nome de 128. Mas você pode dar qualquer nome aqui. Aqui é qualquer nome. E local, nada. Remote, nada. Aqui não configura nada. Só em Limite. Limite, você vai em RAT Limite. Coloca 128K de Upload. 128K de Download. Aplicar e OK. Agora vamos configurar uma velocidade de 512K. Aqui você dá o nome que você quiser. Só em velocidade que você precisa colocar a velocidade corretamente. Que é 128K por 512K de Download. Então, o upload vem primeiro. O download vem depois. E OK. Temos duas velocidades. Três velocidades de default. Que é a liberada total. 512K. E é a de 128K. Feito isso. O que a gente precisamos fazer agora. Ir em IP NAT. Pyro NAT. Será que algumas comprassemos que a gente tinha feito no hotspot aqui ainda. Como o UOL que aparece aqui. Aqui embaixo temos aqui essa regra. Que é a do hotspot. Foi criada automaticamente para o hotspot. Vamos utilizar ela. Se por acaso não existir. Se você quiser concluir só o PPOE e não existir essa regra aqui. Você vai ter que fazer igual. SHIN. ARC. ADDRESS. E colocar o que? Vamos copiar essa regra. Aqui. Essa regra a gente fecha. E copiamos a regra. Essa regra a gente vai mudar apenas o número 4. Porque a faixa aqui do nosso PPOE nós colocamos. 92008.4.0.24 que é a nossa rede. Actium Masquerade. Comentário. A gente vai mudar o comentário para o que? Máscara. PPOE. Network. Ok. Ok. Pronto. Você vai ver aqui embaixo. Abaixo. A regra. E a outra. Nosso PPOE foi liberado. Tá. Agora a gente precisa saber se vai navegar. Como? Fazendo um teste. O usuário. Primeiramente. Você sabe que eu estou logado. E navegando com o usuário admin. Conectando a internet. Navegando normal. Para que isso. Seja efetuado um teste de verdade. Vamos fazer o seguinte. Em hotspot. Me tirar. Deslogar. E aí vai pedir senha. Pronto. Pediu senha. Mas aí eu não sou hotspot. Eu sou o que? PPOE. PPOE. Sem teste. E conectar. Registrando a rede. Autenticou. Agora. Vamos pedir um site. Web. Pronto. Navegando. Normal. Simplesmente isso. Tchau. 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 Obrigado.